O senhor está com os relógios de ouro bonitos aqui, né? O que é isso que eu estou vendo aqui? A coleção de tampinha? Bom dia, vizinho. Tudo bom? Oitentão, aquele rádio ali. Ué, portãozinho. Está fazendo o que aí, cara? Antônio, você trouxe até um vazão hoje, cara. O cheiro da natureza bem bacana. Olá, Marcelo. Um rádio relógio da época. Está tudo lá. Agora é setembro que vai entrar. Quanto é essa mochona que é a Ferrari amarela? Diz que é a Ferrari... No domingo, né? Passa chuva, passa sol, né, Sandrão? Aí, portalzinho, você estava querendo uma moto, cara? Comprei essa moto pra você aí. E aí, amigos? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Portal Anos 80. Eu sou o Leão e esse é o nosso segundo vídeo do domingo, dia 3 de setembro, na Feira da Pedrinha. Desde já, eu agradeço que você está aqui pra assistir. E deixa o like, deixa o comentário e compartilhe com quem não conhece. Vamos pro vídeo. Mas o senhor está com os relógios de ouro bonitos aqui, né? Hã? O senhor está com os relógios de ouro bonitos aqui, né? Olha aí, ó. Os relógios, ó. Você está doido. Farrinho, mactona, filé. Ah, sim. Do que será que esse motor de arranque aqui, vizinho? Fininho, né? Rapaz, diferente ele. Esse aí é de Anduras. De quê? Anduras. Anduras? É. Nossa. E é raro, né? É aquele carrinho chinês, né? Chineizinho. Aham. Bacana, homem. Foi zeradinho, do homem. Tem um coelho aí, hein? O que é isso que eu estou vendo aqui? Uma coleção de tampinha? Isso. O que é isso? Ah, é. É tampinha, né? Tampinha. Dez reais? Dez reais. Olha só. Tipo pra creche, né? Rapaz. Não, eu nem trabalho com isso, cara. Daí ela... Ela junta? Bom dia, vizinho. Tudo bom? Oitentão aquele rádio ali? Oitenta aquele rádio? O cenário que estava parado com esse acervo. O cenário que era do meu cunhado. Aham. Aí minha cunhada perguntou se quer proceder ali. Aí, ó. É. Pegou e me deu. Um cunhado que dá lucro? O senhor está no lucro, então? É. Pegou e me deu. Me deu as roupas dele também, que não faleceu, né? Sim. Mas as roupas eu vou mandar tudo para o sítio. Ele deu para o senhor as coisas, mas ele já tinha falecido ou não? Ah, eles que deram? Não, ela que deu. Ah, tá. Não é minha cunhada, é minha sobrinha. Ah, sobrinha. Entendi. Esse rádio pega bem, viu, menino? Só que tem pilha também. Só que como deixaram as pilhas um pouco de tempo aqui... Ah, daí ela oxidou. Ele deixou... Deu, pega bem. Aham. E esse ganchão aqui, quanto? 50 pilha. 50. E esse é de... 4. Ih, a chavona bruta do homem ali. Aí, ó. Mas ele... Fazer uma limpezinha, né? Mas ele tem o cabinho para força, né? Tem, tem lá para... A bike do senhor também é do vizinho ali, é do vizinho. Não, a bike é do vizinho ali. Aham. Show de bola. Mas correia, essa correia aqui é de... É lag, hein? Correia comprida. Comprida. Eu uso umas máquinas, mas eu uso aquela E30, sabe? Essa é comprida. Um pouco menor. Isso aí, meu irmão. Boa zenda aí, tamo junto, tá? É. Vamos ver. Olha os tapetes de carro ali, né? Esse é o meu filho comprou esse tapete, mas ele não gostou do meu filho. Aham. Negói comprou muito se me deu esse vizinho dele. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Aqui, ó. Aê, vizinho. Eu falei, ué, eu conheço essas coisas. Eu falei, eu conheço esse carro, eu conheço esse alto-falante, eu conheço essa mala do milhão de dólares. Como é que você tá? Beleza? Eu conheço. E conheço o Patrício aí também, né? É, essa figura aí. Ô, você tá fugindo aqui do portal anos 80, cara? É. Desceram o morro, então? Desceram o morro. Aqui é melhor, o cara lá tava, deixar pra estacionamento. Ah, tudo estacionamento lá? Bom dia, Jorge. Bom dia, tudo bom? Eu não deixo pra cá. Que bom, seu Antônio. Bacana saber que o senhor vai tá por aqui com nós agora. É. Isso aí. Ué, portalzinho. Tá fazendo o que aí, cara? Ô, Leão, eu tô só olhando aqui, Leão. Eu tô querendo ver uma coisa. Eu vou deixar o... Comprei um cornetão já, cara. Você viu ali? Ô, Leão, eu tô achando que o Nardão pode tá por aqui, cara. O que você tá sonhando com o Nardão, cara? O Nardão pegou a BR e foi embora, cara. O que você quer com o Nardão? Eu não sei, não. Meu Deus, portalzinho. Para, cara. Passa essa página. Ô, Leão, eu tô com medo, Leão. Ele vai querer se vingar. Para, rapaz. Se ele pegou a pista e foi embora, ele vai tá aqui na feira? Tá louco, cara? Você tá doido? Ih, Leão, mas eu sou boneco. Não precisa ter medo não, portalzinho. Eu te protejo, cara. Que sou eu, pô. Sou o Leão. Oxe, é nóis. Você acha que eu vou ter medo de Nardão, cara? Vamos embora, Leão. Isso aí. Ô, Antônio, você trouxe até um vazão hoje. Cara, aí, ó. Vazão pra caixa acoplada, né? Manda um abraço pro cigano. Você pode mandar. O cigano é o teu amigo? Meu cigano, meu vizinho. Um abraço pra você, tchê. Ele assiste? Gaúcho, velho. Assiste? Ah, é o Chiru, não? Não, é o Gaúcho, velho, não. Eu conheço um gaúcho aí que assiste nós aí. O apelido dele acho que é pra ser o Chiru, sabe? Gente boa também. Não, é outro. É outro esse. É outro esse. É o vizinho, o cigano. Que legal, o cigano. Um abraço pro cigano aí, cigano. Aí, ó. O seu Antônio tá firmão aí, né? O seu Antônio tá firmão aí sempre, né? Todo domingo aí, né? Domingo passado você não veio, né? Que eu vi. Ele viu que eu não vim. Aí, ó. Tá vendo? Sentiu pauta tudo aí, ó. Ele me segue lá. Aham. Então tá bom. E você tem bicicletaria lá ou... Não, é só... Você compra e vende mesmo. É só aqui. Você compra e vende peça aqui, ó. É só aqui. Procura ele aqui, pessoal. Ele sempre tem bastante peça de bicicleta aí, ó. Muita coisa de bicicleta aí, ó. É só aí, meu irmão. Boa zenda. Tamo junto. Cheiro da natureza aqui no banheiro bem massa. Choveu ontem bastante. Daí tá um cheiro da natureza bem... Bem bacana. E... Bacana pra caramba. Às vezes eu venho aqui, eu me sinto observado aqui. Vai saber, né? Isso aí, pessoal. A voltinha aqui de cima. Não, seu João? Sim. A galera tá... Ali do outro lado também. Isso aí. Vamos ver o movimento aqui. Vamos atravessar. Vamos botar ali do chá do ano. Vamos lá. Os chá Leritas. Os chá Leritas. Vai. Pomba carneirinha Aquele azul ali Aqui é da senhora também? Não, é pro rapaz aí do lado Quanto essa motinha aqui, cowboy? Fazer 15 E já dá pra mim sair pulando aí pros matos? Ah, vamos acelerar então, deixar arder, né? É, de motocross? Tá aí a ferona aí, ó Acontecendo na parte de cima Tem poucas barracas hoje O sol saiu, tá bem bonito o sol Tá bem bacana E... É isso aí, vamos que vamos Acelerar aqui, vamos ali pra baixo Vamos ver Se o pessoal chegou lá Ó, você que vinha o dia inteiro Sem fazer nada O cara tá fazendo uma hora de vídeo Vai ter que cancelar Você que vinha o dia inteiro Sem fazer nada lá, ó Vai ter que editar Bip A gente coloca aquele somzinho Bip Fica brincando com as minhas bolinhas Olha lá, Marcelo Um rádio relógio da época tua, lá Agora é setembro que vai entrar Anos, anos 2000? Sim Rádio e relógio Só que o relógio não tá funcionando Agora aí você escuta a hora da rádio Olha que beleza Radinho funcionando Meu Deus do céu Só ele Ele tá beleza Ele é maravilhosa Que ano será que deve ser isso aí, cara? Tá Abaixa, abaixa aí, senão Abaixa aí, senão O tutube pega nós Show de voz Quanto vale isso aí, cara? Estou pedindo cem Cem reais Olha que peça bacana, né? A vizinha perguntou alguma coisa aqui, Sando Fala dez Esqueci Quanto bichão aqui, ô Sando Esse é um Esse é um Mustang GTO As rodas são lindas, hein? Lindo, né? Cruz de Malta? Cruz de Malta Rapaz, meu Deus do céu Vaca preta Que show, né, irmão? Olha atrás Eu vi aí É, aí, tá vendo? Coisa linda, hein? O homem tá montado hoje com os carrinhos Que massa, né, cara? Tá todas as... É uma temporada, né? Aham Ultramento Agora que o seu boneco... Então, o boneco tá lá, eu vou colocar aí, meu Deus do céu É Que legal, Sando Quanto é essa... Essa bichona que é a Ferrari amarela? Diz que a Ferrari verdadeira é amarela, né? Começou com amarelo, né? Tem um nome, né? Amarelo... Posso estar falando mentira aqui, mas é verdade, né? É... Tem cara de verdade, como diz outros Amarelo Ferrari? Obrigado E a BMW é quanto? Marcelo, eu tô fazendo a barragem de 120 cada um Cada um pra conversar, né? Negociável, né? Pra conversar, né? É É É Barracona do Sandrão tá daquele jeito, hein? Isso aí, Sandral Isso aí Todo domingo, né? Faça chuva ou faça sol, né, Sandral? Todo domingo e todo domingo, novidade Aí, ó, que legal Show de bola, né, meu irmão? Todo domingo e novidade Isso aí, ó Isso aí, gente Qualquer coisa, procura o Sandrão aqui, ó Na parte de cima aqui, ó Escutou os Galizé cantando ali? Já acha o Sandro aqui do lado, né? Do lado da mulher das Galizé Do lado do Anderson, dos videogame aqui, ó É tudo parceiro nosso, aí, ó Aqui também tá o nosso amigo Veio hoje vender aqui, né? O Luciano O Luciano tá abrindo a loja agora, homem Aqui, ó Né? Já comprei o teu sábio, né, cara? Aí, ó As placas aí, ó Cua aí Cara Eu posso comprar uma rua dessa aqui E pôr lá na minha rua Lá pros cobradão não me achar? Pode Dá, né, vizinho? Dá Troca o nome da minha rua lá e deixa arder Nunca mais vai achar Nunca mais acho Inverto o número, né? Aí, ó Perigo Não suba Aí, ó Que massa, hein? Anos 80 Anos 80 Quanto vale ela? 100 pil Eu tenho uns projetos com uma placa dessa aí É show, né, cara? Eles falam Como lá que eles falam No caçador de relíquias Eles falam Eles falam nome Quando é assim Não, lá Lá eles falam outro É... De porcelana, né? Porcelana Eles falam de porcelana Isso aí, ó Luciano sempre vendendo as coisas antigas também É, o Luciano já tem os grupos dele, né? Mas deixa o celular pra nós aqui, Luciano É 9 9 9, 7, 25 9, 7, 25 7, 8, 2, 2 7, 8, 2, 2 2, 2 Eu filmei lá na casa do Luciano aí Quem tá... Quem tá acompanhando o canal aí Se procurar lá pra trás Lá tem um vídeo que eu filmei lá Das antiguidades dele lá Tá sempre comprando e vendendo aí Amigão nosso aí também Parceiro Agora dá pra você ir lá filmar Aí, Portalzinho Você tava... Você tava querendo a moto, cara? Comprei essa moto pra você ir Não, cara Você queria... Mas, homem, desse jeito que você tá aí Você vai cair, cara Ó, um terrão ali Você pode treinar ali, Portalzinho Depois de qualquer coisa nós O bracinho dele parece Tirar no Sauron Rex É, é verdade Ô, Portalzinho, mas eu vou falar pra você Se você pilotar de cara assim É meio perigoso, homem Mas, bom, não vou falar nada Também não entendo de motocross Entendo de moto, mas de motocross É verdade, homem Você tem que fazer a política correta, né, Sauron? Tem pouco capacete, né? Colocar capacete Porque senão tá fora da lei Não pode ficar fora da lei, não Isso aí, Portalzinho Mas treina aí Ô, Sauron, eu acho que vai dar boa, né? Treina aí Não sei o que é isso Não sei o que é, Portalzinho É gente fina Isso aí Achou que não, né? Estamos vendo umas preocidades aqui Como é que fala, Marco? Preciosidade Preciosidade Isso aqui é uma coisa Uma joia rara, né? Coisa linda, né? Isso aqui é a coisa Pra deixar na loja Que coisa mais linda Pra ser curido dos olhos, né, Abiasado? Aí, você vai pra loja Do nosso amigo Cleverson, né? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E o Marcão tá firme aí, né, Marco? Tamo aí, né, Leo? Tamo nas caças, né, na loja aí Tem que trazer o cunhado Trazer o Dinamar, né, Dinamar? Vim aí, passear aí Vem a ver aqui, conversar com o Portalzinho Olha lá o Portalzinho O Portalzinho tá dormindo Mas é um Preguiçoso Preguiçosinho 47 anos o Dinamar fez, né? Vamos dar parabéns pro Dinamar atrasado, né, Dinamar? Parabéns pro Dinamar Um abraço aí Boa sorte de vida Ah, é? Leão e Leo também De boa na área Aí, ó Noivado da sobrinha também Que noivou ontem Ó, que bacana Como que é o nome dela? Pamela Pamela, aí, ó Deus abençoe ela Que bacana Noiva, família também Abraço pra fã Se inscreva, compartilha nos vídeos do Leão Que é top, raiz Coisas antigas Raridade, aí, ó Tamo junto Show de vaga Nossa senhora Pode ser teu aí, ó Isso aí Tamo junto, gente Tamo junto Mas que que deu que cê Resolveu vir tarde hoje, homem? Tudo bom, seu mesmo? Sim, eu sou Firme? Aí, seu mesmo Tá firme e forte E aí, Gabão? E aí, eu Que que é isso aqui, seu mesmo? É um transformador, isso? Isso aí É uma ponte, né? Ó Ah Ah, 12 volts Será? Vai sair Olha aí Compre um cachorro Você viu, né? Compre um cachorro A criança falou Você viu? Escuta aí Compre um cachorro Aí Aí, ó Capacetar Isso aí, seu mesmo Faça aí um sol bonito, né? Aí, beleza Isso aí Desculpa 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 Obrigado.